Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Já pedindo a todos vocês que estão chegando nesse vídeo e que não é inscrito, que se inscreva aí galera Compartilha com os amigos e não esquece de deixar aquele like para reforçar Para a gente ter engajamento aqui no Youtube, comenta aí também, dê sua opinião Que aqui a gente está para aprender com todos vocês, viu? Então vamos lá para o nosso vídeo galera, mostrando aqui o tamanho das crias já galera Tem cerca aí de uns... foi dia 8 Estou gravando esse vídeo aqui, deixa eu ver, dia 1º Tem quase um mês né, já né? Quase um mês E olha o tamanho das crias Vou colocar, vou colocar, olha que coisa linda Olha que coisa mais linda do mundo, olha para cá nenenzinho Olha, vou soltar aqui para vocês verem Olha o tamanho da cria Ela está aí um frango lindo né? Olha, vou colocar outro aqui E aqui do lado Olha o tamanho Esse aqui é o viveiro que está construindo, o viveiro novo né? É o viveiro novo que está construindo São dois Dois aqui né? Tem um aqui e o outro E aqui você também, você está grandão Aí eu tirei o caixote de lá A gente tirou as telhas para aproveitar ele e botar aqui nesse daqui E a gente colocou eles aqui Mas aqui galera, já está ficando apertado para eles Aí a gente vai ter que trocar Eles, bota em outro lugar porque Já está muito apertado aqui os bichinhos né? Olha que isso aqui está enorme também Olha que bolinha Bolinha Olha que tamanho Aí galera Eles vão passar Eles vão passar Vou deixar eles só um pouquinho soltos aqui Só para eles brincar aqui Um pouquinho Eles vão passar para aquele ali Para aquele lá Eu vou mostrar a vocês lá agora como é que está Aqui galerinha Vocês que acompanham o nosso canal Olha Tem aquela rolinhazinha ali Ela Como é que chama? Não Não tem importância não criar elas Viu galera Para vocês não pensarem que a gente está criando um animal irregular aqui Essa daí Esse tipo de rolinha Que depois eu gravo um vídeo Falando sobre ela Ela pode ser criada em cativeiro Viu? Inclusive vende em casa de rações Tudo mais aí Vocês podem encontrar ela aí Em casa de rações Isso aí foi meu pai que comprou lá no mercado Então Há pouco tempo eu fiz uma limpeza aqui Retirei toda a maravilha velha que estava aqui Que tinha uns frangos e umas galinhas Aqui nesse espaço Aí como eles já estão grandes O que é que a gente vai fazer? Vamos trazer aqueles pintinhos para cá Vamos trazer eles para cá Porque aqui o espaço vai ser bacana E Eles vão desenvolver mais rápido Porque ali já está apertado para eles viver Aí eu vou pegar eles Mas antes disso galera É muito importante a gente fazer Outra limpeza aqui Eu vou retirar todas essas coisas que tem aqui Tem alguns Aqueles negócios ali de De bananeira Que a gente joga aqui umas palhas de bananeira Para os bichos comerem Tem essas pedras aqui Esses blocos Vou fazer uma limpeza geral aqui De novo Eu vou afastar toda essa maravalha Lá para o cantinho Que ela ainda está nova Vou pegar aqui para vocês verem de perto Que está longe Olha como ela está Ela está Deixa eu tirar aqui Você vê que ela ainda está na cor da madeirinha Não sei se dá para perceber no vídeo Com um pouco escuro Mas ela ainda está vermelhinha essa maravalha Que foi colocada recente Aí eu vou aproveitar ela aqui Eu fui tentar pegar a maravalha lá na madeireira Mas eles não tem ainda Só vai ter Daqui a uns 4, 5 dias ainda Como eles precisam mudar urgente De lugar Eu vou colocar aqui mesmo assim Mas é muito importante a gente fazer o que? Jogar um cal Antes de De transferir esses pintos para cá Porque o cal galera Eles É Sendo utilizado Nos galinheiros Eles servem como Desinfetantes Desinfetantes É o que? Ele vai desinfetar Todo tipo de bactéria Todo tipo de 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 vermes Assim de fungos Que possam ter aqui Às vezes no olho nu Com certeza a gente não vai enxergar Bactéria Ou algum tipo de problema Que possa ocorrer aqui para os bichinhos Então o que a gente vai fazer? A gente vai desinfetar Todo esse viveiro Com cal Viu? Para que não aconteça Dos nossos pintinhos Adoecerem Eles já estão grandes Né? Já estão com Praticamente Como eu peguei eles Eles já estavam Grandinhos É provavelmente Eles já tem mais de um mês De Desde quando nasceu Né? Porque Dia 8 agora De abril Vai fazer um mês Que eles estão comigo Mas eu já peguei Eles já grandinhos Né? Então Eles já estão com Organismo já É Que ele Pode aceitar Ele Vim para cá Diretamente Do jeito que está aqui O viveiro Entendeu? Mas eu não vou fazer isso Eu não vou arriscar Para a gente não ter perca Eu vou limpar aqui Tudo direitinho Vou jogar o cal Depois Eu trago eles Para cá Ok galera? Então é importante Vocês acompanhar Nosso canal Acompanhar tudo Aí que você É Assim Como é que chama? Ativa aí o sininho De notificações Né? Porque aí vocês Não vão perder nada Porque eu vou fazer Esse vídeo aqui Só foi para Dizer que eu vou Trocar eles De viveiro E que vou Passar o cal Aqui Vou desinfetar Tudo Tudo isso aqui Né? Vou desinfetar tudo Deixar Top É top É top Já estou Com comedouro novo Já estou Com bebedouro novo Né? Vou deixar Tudo organizadinho Aqui Para que nossos Pintos possam Crescer o mais rápido Possível Né? Para a gente ter O retorno Que a gente está esperando Beleza galera? Então É isso aí Se inscreve no nosso canal Deixa o like E no próximo vídeo Vocês vão ver já Os pintinhos Aqui dentro do viveiro Ok? Tamo junto Valeu Tchau Tchau